Foi oficialmente apresentado o calendário de Clube de Golfo dos Arquitetos. Em 2013, realiza-se o 13º Circuito do Clube com provas por todo o país. O circuito deste ano vai ser muito diversificado. Vamos ter mais provas ainda do que o ano passado. Vamos fazer algumas apostas diferentes. Não só a nível daquilo que é o circuito normal que contará para a nossa ordem de mérito, mas também outro tipo de provas que vão ser uma novidade, nomeadamente vamos fazer Pitch and Pet, que nunca tínhamos feito. Em 2013, os arquitetos prometem desenhar emoções. Desenhar emoções tem a ver efetivamente com a nossa profissão naturalmente e com algo que nos dá extremamente prazer e extremamente emotivo, que é o Golfo e é isso que é o nosso principal objetivo. Existem também algumas novidades quanto aos patrocinadores. O Golfo é uma modalidade que tem expansão em Portugal e que também está cada vez mais a criar, a atrair mais público, mais adeptos para esta modalidade. Portanto, a Navarra surge como parceira do Clube de Golfo dos Arquitetos, através de um convite que foi feito pelo presidente do clube, o arquiteto Emanuel Pacheco, e que desde logo aceitamos. O primeiro torneio foi a 22 de Fevereiro, na Quinta do Peru. O próximo será no dia 15 de Março, no Lisbon Sports Club.